Olá gente do meu canal, o vídeo de hoje é finalizando meu cabelo com meus cachos de cinema da Novex Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui Ativar o sininho para o YouTube sempre te notificar quando tiver vídeo novo Deixe seu like que é muito importante para o YouTube entende que você gosta desse vídeo O meu Instagram vai estar passando por aqui, me segue lá Sempre estou postando fotos, sempre estou postando stories, sempre estou interagindo com vocês E roda a vinheta produção Então gente, meu cabelo está lavado, lavei ele, shampoo, condicionado, macros, condicionador Está lavadinho Bom, eu vou ler as informações aqui para vocês Meus cachos de cinema, ativador de cachos Em cartaz, seis puríssimos óleos E um segredo Manteiga de caritê Curtindo os cachos, adoidado Corra que as cacheadas vêm aí Está liberado, se joga É da Novex, como eu falei, meus cachos de cinema É, até aqui Cheio de drama Com ativador de cachos, novex, cachos de cinema, acabou o terror Sua fórmula enriquecida com seis óleos puríssimos E manteiga de caritê Vai deixar seus cachos incrivelmente nutridos Macios e cheios de brilho E para o final feliz ainda Vai ajudar a diminuir o volume indesejado e o frio Cachos ativados, definidos e você brilhando no tapete vermelho Sem petrolatos, silicone, sulfato Modo de uso Com os cabelos lindos e úmidos Aplique o ativador de cachos, Novex, de cinema Uniformemente no comprimento e pontas Mexa a mexa Desembarasse o fio com os cílios de um pente De 20 largos e amasse cada mexa Iniciando o movimento das pontas para a raiz Como se fechasse uma mola Faça esse movimento quantas vezes foram necessárias Até obter o resultado desejado Então, bora testar? Precisa assim para o seu fio Iam fazer o seu fio Aplique a transferência A e-mode Aço de forma Aplique 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 B Aplique Tchau, tchau. 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 Gente, esse foi o resultado. Eu gostei do creme, ele é muito cheiroso. Gostei também do resultado. a gente ficou tachadinho e olha que eu não gosto muito de creme líquido mas é que eu gostei muito compraria de novo se eu comprar compraria de novo com certeza tem sombras e dúvidas e aí o resultado vou mostrar para vocês atrás agora Então gente eu vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado a finalização do creme se gostou comenta aqui embaixo é se você já usou creme se você gostou do creme do resultado é deixa o seu like fazer o contrário mas tá bom e até a próxima tchau